Oi gente linda, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Pra quem não me conhece, eu sou a Baiana GR e galera, trazendo aí pra você o novo jogo aqui no canal que é o Miniland Adventure. Eu recebi a cópia desse jogo aí pra trazer pra você conhecer, pra gente conhecer aí, tá? Aqui no canal. Galera, eu achei o jogo muito similar graficamente com o Forad, né? E ele é um jogo de sobrevivência, tá? Ele tem um modo também de exploração, tem goblin dentro do jogo, tá? Tem construção também, tem cultivo, tem criação de animais, tem bastante coisa dentro do jogo pra gente fazer. Tem mundo subterrâneo, a gente coloca uma escada e a gente pode descer lá pra baixo pra ir atrás de minérios e tem criaturas lá embaixo também, tá? O jogo tem muita coisa. Achei o jogo muito interessante, interessantíssimo. E o bom é que ele já tem um portuguesinho aí que ajuda muito. Então se você gostou, se você gosta desse estilo de jogo, vai lá na Steam, coloca ele na sua lista de desejo, tá bom galera? Mas antes da gente ir pro vídeo, eu já peço aí, meu anjo, que você já deixe o seu like aqui no vídeo pra dar aquela ajuda, pra não esquecer depois, tá bom? Que assista o vídeo aí até o final e depois deixe o seu comentário falando o que você achou sobre o jogo, tá bom? E galera, se você gostar do jogo e falar assim, pô, uma gameplay desse jogo aqui no canal, né? Uma série seria bem legal. Isso tudo vai depender aí. E eu posso até pensar em trazer, né? No caso, seria duas séries aqui no canal, porque começou a série nova aí de Greve Arte Keeper. Se você não assistiu, o primeiro episódio saiu hoje aí às 11 horas, tá? Saiu ontem, na verdade, né? O primeiro episódio. E hoje saiu o segundo episódio. Corre lá e assiste a série nova aí de Greve Arte Keeper aqui no canal, galera. Então, isso só vai depender de vocês, se caso vocês queiram uma série aqui de Miniland. É deixar bastante... Eu quero ver esse vídeo com bastante visualização, com mais de 50 visualizações. Passando de 50 visualizações, tá bom, galera? E likes e comentário. Mas tem que passar de 50 visualizações aí nesse vídeo pra me trazer o segundo e assim vai. Porque são duas séries no canal, tá? Aí duas séries é mais complicadas de fazer, precisa de mais tempo, tá bom? Pra se dedicar, pra gravar dois jogos, editar dois jogos. Então, precisa aí da ajuda de vocês, tá bom? Porque se eu me comprometer em trazer esse jogo, né? Então, eu vou ter que trazer e trazer ele até o final. Então, eu preciso também que você se comprometa aí a assistir os vídeos aqui do canal. Deixar o like de vocês, comentar. Porque isso ajuda muito aí na divulgação e no crescimento do canal, tá bom? Então, vamos lá aqui criar um novo jogo, tá? Nós temos o modo sobrevivência e o modo criativo. E aqui nós temos o modo normal, né? E fácil e difícil. E tem o modo sem monstro, caso você queira jogar sem monstro. Mas fica chato, né? Sem monstro. Então, eu vou criar aqui o mundo e eu vejo vocês lá, tá? No próximo... Lá dentro do jogo. Vamos lá. Ok, meus lindos e minhas lindas. Entramos aqui dentro do jogo. A gente começa com esse pedacinho de ilha, né? Com esse pedacinho de ilha aqui. Aqui nós temos aqui, ó, o nosso... Como é que fala? Ah, esqueci. Nós temos sede e fome. Nós temos a nossa vida aqui. Temos... Caraca! Oito de vida? Oito coraçãozinho, é isso? Nós estamos no dia 1. Aqui em cima. Mostra que a gente tá de dia ou é de noite. É, de dia, né? Começou o dia. Então, vamos aqui tirar aqui, né? Já... A gente tem umas duas ovelhinhas aí junto com nós também. Olha que legal. Vamos ver. Espero que esse jogo seja... Ele não parece graficamente, né? E ele tem um estilozinho, assim, graficamente do Forad, né? Bem parecido. Ele lembra bastante, né? Os gráficos do Forad também. O bonequinho branquinho, né? O bonequinho também lembra bastante. Se a gente apertar aqui o Tab, vai aparecer novas ilhas. Novos pedaços de ilha aqui, tá? Olha que legal. Vai aparecer novos pedaços de ilha. Ok. E aqui nós temos ilha de pedra, tá? Tem mais? Não. Ok. Vamos tentar fazer uma coisa que você abriu, ó. Esse bioma aqui, eu acho que é o bioma das ovelhas. Eu acho que cada bioma, galera, tem animais diferentes, tem criaturas diferentes, tá? Esse bioma aqui é o bioma de pedra, né? Você vê que tem umas montanhas aí, umas pedras grandes. Esse bioma aqui é esse bioma dessas árvores menorzinhas. E ele tem também, é o bioma das ovelhas, né? Então agora, acho que a gente começou com três ovelhas. Agora nós temos mais três. Agora nós temos seis ovelhas aí com nós. Eu joguei ele um pouco antes de trazer aqui, antes de gravar, pra ver se o jogo era bom, se valia a pena e tal, trazer pro canal. Porque você sabe, né? Porque eu só trago coisa boa aqui no canal. Não gosto de trazer jogo ruim no canal, não. Porque eu sei que muito de vocês compra, né? O que eu trago aqui. Então eu escolho muito bem o que eu trago aqui no canal. E eu acho que esse jogo aqui é o nosso estilo de jogo. O estilo que a gente gosta. Tem de tudo, né? Um pouco que a gente gosta aqui dentro desse jogo. Então eu falei, ah, vou trazer um vídeo aqui no canal. E se eles gostarem, por que não, de repente, né? Uma série aqui, uma segunda série aqui no canal. Mas tudo aí só vai depender de vocês, como eu já falei já bem no comecinho do vídeo, né? Depender de vocês aí, né? Se esse vídeo aqui tiver bastante, mais de 50 visualizações. Oxente, vamos lá. E o que é que nós temos? A gente, ah, se a gente apertar o tab aqui. A gente, nós temos nosso inventário. E a gente entrou aqui com um copo vazio, né? Usado para beber água nele. Nós temos rabanete, né? Vegetal pequeno, apreciado por ovelhas e cabras. Ah, eles gostam de comer. Nós temos aqui, nós temos semente para replantar. Deixa eu botar essas coisas aqui para baixo. Tá? Isso aqui nós temos um regador. E nós temos essa pedra afiada aqui, que é o que a gente está usando para quebrar as coisas, né? Aqui nós temos uma bancada. Temos bastante coisa. Vamos fazer aqui. Já aqui umas madeirinhas. Aqui para nós. Vamos fazer uns desses aqui também. Tá? E aí a gente já pode fazer uma bancada aqui para nós. Vamos já criar uma bancada. Deixa eu botar isso aqui para baixo. Tá? E aqui a gente pode criar mais copozinho. Ok. Aqui por enquanto nós temos essa tauba escura. Acho que cada bioma tem o seu estilo de árvore, né? E cada árvore tem uma madeira diferente. Prancha rosa. Olha isso. Vermelha, escura, clara. Nós temos farinha de osso aqui. Fio de lã. Como é que será que a gente tira? Olha, nós temos substância explosiva. Inseto branco brilhante. É tipo o quê? Vagalúmias. Carvão. Como é que a gente faz carvão? Não sei. Tá, vamos aqui. Eu vou dar uma limpadinha aqui em cima para a gente colocar aí a nossa bancada. A nossa bancada aqui. Isso aqui é o quê? Acho que é pedra, né? Parece com pedra. Ok. Vamos aqui. Vem cá. Essas árvores estão crescendo aqui. Tá, vamos pegar aqui no quatro. Aqui. Ele está na minha mão. E vamos colocar aqui a nossa bancadinha aqui. Esse aqui. Ó, tem novos. Ó, tem um cofre. Vamos fazer um baú. Isso aqui é o quê? Tabela de ferramenta. Uh, será que a gente vai conseguir fazer ferramenta com isso? Vamos clicar. E nós temos mesa de carpinteiro também. A gente vai precisar de fazer mais disso aqui. Mesa de carpinteiro precisa de pedra. E a gente só tem três de pedra. Tá. Vamos pegar mais um pouquinho de pedra aqui. Opa. Deixa eu pegar aqui. Pegar um pouquinho de pedra. A gente vai fazendo aí as nossas bancadinhas. O jogo, ele parece que tem cara assim, sabe galera? De um jogo que é bastante viciante. Parece que a gente vai se viciar aqui nesse jogo, hein? Mas um jogo viciante aqui no canal. Porque o Grave Art Keep também é um jogo bastante viciante, né? Não, eu acho. Carpintaria. E isso aqui é o quê? Mesa de móveis. Oxê. Vamos fazer. Mesa de móveis. Precisa de mais pedra. Vamos pegar. Depois vamos fazer. Pegar coisa tudo. Depois a gente coloca tudo aí no chão, né? Vamos craftar logo tudo que a gente pode craftar aqui já nesse comecinho. Ok. Isso aqui, galera. A gente é um local de respawn. A gente tem esse símbolo aqui diferente. Porque se quiser o segundo episódio aí, esse vídeo tem que passar de 50 visualizações. Tem que passar de 50 visualizações para a gente trazer aí o segundo episódio, tá bom? E o resto. E assim vai, assim vai. Só depende de vocês. Só depende de vocês, tá? O jogo vai ser muito interessante. Isso aqui é o quê? Dispensador de água. Ah, é. Pronto. Fizemos aqui. Deixa eu botar isso aqui para cima. Copa aqui para baixo. Vamos colocar isso aqui. Regador aqui. Vamos colocar aqui. Vamos dar uma organizada aqui. Ô, gente. Só dei uma e a árvore quebrou. Caraca. Caraca, caraca, caraca. Ok. Deu uma limpadinha nesse canto aqui. O que nós vamos colocar aqui primeiro? Um negócio de ferramenta. Aqui. Vamos botar um do lado do outro. Dá para a gente remover, eu acho. O baú eu vou colocar aqui assim. A flor, acho que eu vou colocar aqui assim. Isso aqui, acho que eu vou colocar. Não dá para colocar por causa do negócio de limpar isso aqui? Dá. É que eu vou colocar aqui. Ok. Opa, ganhei até uma conquista. Time to burnish. Olha. Você viu que a gente está aumentando aqui? Ok. Essa aqui é a nossa bancada, né? E você viu que... Não, é aqui, ó. Nossa bancada que dá coisas novas, tá? Essa mesa aqui é a mesa de quê? Ah, mesa de ferramentas. Oxente. Vamos fazer aqui já uma espada. Isso que seria legal, hein? Uma espadinha? Ok. Uma espada. Eu fiz já uma espada. Uma espada de pedra. Uma picareta. E a gente vai precisar de mais... Deixa eu botar esse negócio de pedra para cá. Deixa eu guardar algumas coisas aqui no baú. Ó. Isso aqui é coisa. Isso aqui guarda. Isso aqui guarda. Galera, eu estou ficando com fome, tá? A gente vai precisar de... Tá. Eu estou ficando com fome. A gente precisa comer alguma coisa. Ali embaixo. Estou com três coxinhas só. E quatro gotinhas de água. Precisamos comer alguma coisa. Ok. Deixa eu pegar aqui para a gente... Né? Que barulho é esse? Tem um barulho esquisito aqui. Acho que alguém está fazendo alguma construção. Ah. E nosso machado. Isso aqui tem uma lança de pedra. Opa. Balde de pedra. Vou fazer um balde. Tá. A espada. Picareta. E cadê meu machado? Gente, gente. Acho que está faltando alguma coisa. Ok. Aqui, ó. Machado. Ok. Bota o machadinho aqui. E mais uma espada. Olha. Tem de cobre. Cobre, bronze, rubi e obsidian. Tá. Eu vou... Ó. Já ficou de noite de novo. Tá. Vamos pegar mais algumas coisas aqui. Tá? Eu acho que dá para a gente replantar isso aqui. Eu vou replantar. Vou plantar esse negócio aqui. Tá? Vou plantar seis. Vou ficar com alguns para me comer. Eu estou com fome. Vamos olhar aqui. Dá para a gente replantar o nosso rabanete. Ok. Prontinho. Isso aqui. Opa. Ó. O que a gente pode mais fazer aqui? A gente pode fazer... Deixa eu fazer mais um desse. Fazer uma lança. Tá? Balde. O que é? Acho que era de pedra. Ok. Aqui. Agora vamos para essa próxima mesa. Ah. Aqui nós temos... Olha. Uh. Interessante. Vamos fazer mais... Talvinha dessa aqui. Vamos fazer isso aqui. Ok. Ok. A gente pode tentar a... Sei lá. Fazer uma casa para nós. Tentar fazer uma casa. Olha. Uh. Dá licença daí. Deixa eu pegar essa pedra. Cadê? Ok. Dá licença. Ok. Pode fazer uma casa aqui. No caso a gente vai precisar de bastante árvore, né? Aí, ó. Estou fazendo aqui. Deixa eu colocar aqui para fazer uma porta. É. Não vai ficar simétrica. Não sei por que que não está. Não está. A gente pode botar duas, né? Porque não. Vamos fazer mais uma. Pronto. Dá licença, gente. Se pica da minha casa. Olha o tanto de ovelha, gente. Sai daqui. Tem um monte de lugar lá. Lá para fora. Vai ficar tudo aqui dentro. Tá. Vamos botar isso aqui. Estão tudo aqui dentro. Ok. Bota aí. Ok. Por enquanto é isso. Bota isso aqui aqui. Ok. Vamos tirar esse outro negócio daqui. Caraca. Eu vou morrer de fome. E de sede. Ok. O que é isso aqui? Ah. Um negócio de móvel. Dá para a gente fazer cama. Ó. Quem ficar aqui dentro vai morrer. Opa. 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 Quem ficar aqui dentro vai morrer, hein? Estou avisando. Estou precisando de lã. Vai ficar lá fora. Não vai morrer, não. Eu vou pegar porque eu preciso de lã, galera. Lã e comida. Ok. Tadinha. Mas é o que eu preciso, né? Deixa eu ir. Ó. Isso aqui. Aí eu... Ok. Deu um pouquinho de água. E aqui. Deixa eu ver. O que a gente pode fazer? A gente pode assar isso aqui. Nós temos... Ah. Cinco. E nós temos madeira. Deixa aí assando. E nós temos um copinho aqui. Vamos pegar água aqui. Temos que fazer mais copo. Dá para fazer mais copo? Dá. Fazer mais dois. Ok. E aí a gente pode... Fazer água. Não é? Ok. Opa. Ganhando mais uma com quiasta. Na Steam. Cookie mood. Tá? É bom. Opa. Nota aqui. Ixi. Nota aqui. Ok. E agora vamos fazer água. Água aí. Tá? Temos comida aqui. Ó. Carneirinho cozido. Muito bem. Muito bem. Ok. Terminou aqui? Terminou. Vamos comer aqui. Opa. Um só enche bastante. Uma água enche dois e meio. Vou pegar aqui o copo. Vamos que o copo volta, hein? Olha lá. Galerinha, eu tô gostando. Tô achando o jogo muito interessante, hein? Tô achando o jogo muito interessante, hein? Tá? Deixa aí fazendo. E o que é que nós temos aqui mais pra gente fazer? Deixa eu vir aqui na amenda de coisa. Não temos nada. Deixa eu vir aqui. Ah, a gente pode fazer fio de lã. Ok. Fio de lã. A gente pode fazer... Ah, isso aqui a gente já fez. A gente pode fazer corda. Fazer duas cordas. A escada a gente precise. Mas o que a gente pode fazer? Ah, isso aqui não. Ó, a gente pode fazer escada. Vamos fazer uma escada. A escada, se eu não me engano, a gente bota no chão e aí a gente desce lá pra baixo. Tá? Isso vai ajudar a gente bastante. Ok. Mas o que? Aqui, pra cá. Pra cá a gente pode fazer cama. A gente precisa de seis lã. Tá. Pra fazer cama a gente precisa... Eu não vou matar as ovelhas que eu tenho, né? Não vou matar mais as ovelhas. Pronto. Eu vou guardar isso aqui. Guardar isso aqui. Guardar isso. Guardar isso. Ah, nós temos que molhar ali. O que é? Isso aqui a gente guarda. Molhar. Ah, deixa eu botar a escada primeiro aqui. Ah, deixa eu botar a escada. Vou botar a escada aqui. Bota aqui ou bota aqui? Eu acho que eu vou botar aqui, assim. Prontinho. Botei a escada ali, assim. Deixa eu molhar aqui, agora. Aqui e vamos já descer ali e ver o que é que nos reserva ali embaixo. Prontinho. Deixa eu pegar a água aqui que a gente vai precisar. Ok? Vou aqui. Deixa. Mais um. Tá no chão. Tá? E vamos descer aqui pra baixo. E vamos ver. O que é que eu tenho aqui embaixo? O negócio aqui tá bem. Vamos aqui. Clicar. E ver o que é aquilo ali. O que é que eu tô pegando com isso aqui? Ah, é pedra. E chegamos aqui. Acho que isso aqui é um cristal. É. Cristal estranho. E brilhante. Ah, ele que ilumina aqui, né? Ele que ilumina. Ixi, aqui pra cá a gente tem alguma coisa. Aqui, ó. Descendo aqui. Ó. O que é isso aqui? Opa. Opa. Será que é cobre? É. Parece que é cobre isso aqui, hein? Clicar das corzinhas ali embaixo. Opa. Achamos... Deixa eu ver. Achamos cobre e carvão. Boa. Cobre e carvão aqui, galera. Encontramos. Perfeito. Ai, que joguinho delícia. Muito delícia esse jogo, galera. Tô amando. Ixi, minha picareta quebrou, galera. Vamos voltar. Vamos voltar que a minha picareta quebrou. Ok. É bom que a gente já bota pra fazer esses cobrezinhos aqui. Opa. Ganhei carvão. Oxe. Joguei um carvão. Carvão dá 16, tá? A gente já... Isso aqui é o quê? Cobre. Vamos fazer cobre. Prontinho. Estamos deixando fazer cobre aí. Ah, dá licença. Vem cá. Quero fazer mais uma picareta. A gente já precisa de... Árvore. Ixi, tá sem árvore. Essas árvores têm que crescer. Essas árvores têm que crescer, gente. Tem essa árvore aqui. Ok. Fica aí, cabrinhos. Cabrinhos. E cabronas. Só deu isso. Eu não tenho isso aqui guardado, não? Isso aqui é o quê? Tá. Isso aqui é uma... Eu vou plantar mais. Quanto tempo vai demorar? É uma árvore. Para, gente. Cresce. Cresce, por favor. Cresce. Se vocês cresçam, e fizer mais uma picareta, vamos guardar você, você e você. Estão. Guarda a pedra aqui. Ok. Ok. Ah, vamos comer alguma coisa? Quem é... Pegou? Eu comi foi doce. Bebeu água. Vamos descer lá embaixo. Para ver o que a gente acha mais. Aqui tem carvão aqui. Carvão é bom a gente pegar, hein? Para colocar na forja. Carvão é bom. Não vou pegar esse cristal não, porque ele está iluminando um pouquinho. Né? O que é isso aqui? Esse negócio branco aqui. Está vendo? Tem um negócio... Um negócio branco ali. Quebra bastante. Fazer um picareta de cobre. O que é isso? Pedra? Esse aqui tem outra coisa aqui. Uh, onde será que isso é ferro? Tem cor de ferro. Estânion. Ai, é Estânion. Achei uma Estânion. Essa é pedra também. Opa, tem cogumelo ali. Ai, tem uma aranha. Vamos tentar matar. Ai. 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 Ai, ela explode. Caralho, ela explode. Cogumelo. Ai, eu joguei minha lança. Essa lança é de arremesso. Ai, o que é isso aqui? O que é isso? Oh, rubi. Ah! Achei um rubi. Isso, olha isso aqui. Acho que esse negócio aqui embaixo, ele vai aumentando. Isso aqui é a ilha, tá vendo? Ele vai aumentando conforme a gente vai crescendo lá em cima e aqui embaixo vai aumentando o tamanho também. Caraca, a aranha explode. Ok. Vem pra cá. Lá pra cima? Tem uma coisa lá pra cima? Acho que não. Não. Tchau. 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 eu achei que eu tava gravando galera eu fiz aqui a tesourinha aí agora eu posso tosar tá as ovelhas para pegar lã isso é bom isso é muito bom eu achei que tava gravando então vamos o que a gente pode fazer olha a gente precisa do balde mas para fazer o balde não dá né vamos fazer aqui de lã a gente fazer agora eu acho vamos botar isso aqui pra cá se tá um pobre ali eu acho que agora dá pra gente fazer uma cama pra nós mas será que a gente faz uma cama a gente dorme vamos ver a parte aqui abaixo opa mais coisa ali para a gente escolher o que que é isso temos estante e temos cama vamos fazer uma cama se dá para a gente passar o dia mais rápido vou botar ela aqui para você dormir fazer mais copa agora a última comidinha vamos clicar aqui no tab que a gente vai escolher agora a gente pegou isso aqui eu vou pegar um pouquinho de cada só por enquanto tá e agora a gente pode pegar o deserto jogo salvou com sucesso tem essa parte tem essa parte temos o deserto pegamos o deserto e o bambu e agora como é que a gente vai encaixar o deserto e o bambu tem uns quatro de cada opa temos carinha ali o deserto vamos encaixar para cá pronto ou entrou aqui não pode deixar aberto na lasinha tem aquele cara é um zumbi acho que não espada olá e ele é um vendedor se eu posso dar osso para ele dar dinheiro para nós ele compra bomba e sério que é sério 5 rubi dá 5 moedas olha é precisa de uma cama de golem a golem e aqui não tem nada por que que eu deixei esse espaço aqui para a gente aumentar mais a parte de neve para cá a gente aumenta essa parte aqui para cima e a gente aumentar aqui para cá essa parte aqui ok nós ainda vou ter que matar mais uma ovelhinha desculpa desculpa eu preciso de comer para mim comer preciso que você morra foi mal muito mal deixa eu pegar fazer o ok pronto eu guardar um negocinho aqui tento que pedra pedra você você para cá para cá cá e aqui nós temos ok e vamos lá embaixo minerar de novo é que a gente acha de mais possibilidade aqui opa o que é aquilo ali o que é aquilo barulho é esse essa parte da neve opa tem mais carvão aqui o negócio é tipo um espinho e dá dano na gente isso é clei calcário e aqui o negócio ali é bem o que foi essa tem um barulho esquisito calcário tá mas tem mais né cubo de gelo cubo de gelo aqui que é essa estânia boa tem mais estânia aqui cobre e aqui é para cá acho que é estânia ou é carvão estânia boa estânia dá para fazer outro tipo de ferramenta ok eu não quero ir naquele negócio verde para testar para saber o que é que é não pronto pronto deixa eu ver o cobre e ser distante pega bastante cobre rende né cobre tem essa aqui é a parte de baixo né é a parte de baixo que a gente não explorou acho daria lá acho daria lá é arenito isso aqui é carvão esse meu estômago rocou acho que é o estômago que está rocando o meu carvão é carvão é carvão aqui tem algum bicho ali é um morcego é um morcego galera deixa ele ali não tô afim tem um morcego aqui na parte do deserto ok vamos subir ok vamos lá a gente pegou mais uns carvão isso é bom tá vamos colocar isso aqui para fazer primeiro está precisando perfeito deixei fazendo perfeito ó vou botar carvão aqui ó você que é arenito nos blocos de estaladinha com corte vamos guardar isso não sei para que serve por enquanto calcário vamos fazer um balde de laço será que esse laço aqui dá para gente colocar os animais dentro de cercados mas que seria legal e ajudar muito se resolver não ficar solta por aí peguei um balde aqui que a gente pode fazer mais nós temos isso aqui ó é preciso disso de dor disso aqui ok de madeira isso aqui é para que é um dispensador de água ok é monstro como é vai vir monstro no dia 4 tá eu tenho isso aqui armadilha de espinho isso aqui é para monstro colar bomba cele é uma cela será que a gente pode botar cela será que vai ter cavalo essas coisas a gente domar também tá deixa eu ver aqui que que é isso aqui que é esse dá para a gente botar água aqui dá para encher de água porque é um dispensador de água não é e água com essa porquê encher de água deixa eu terminar aqui tá galera muito bom muito bom muito bom mesmo é muito viciante o jogo amei amei demais eu espero sinceramente que esse vídeo passe de 50 visualizações que é para a gente trazer mais vídeo dele aqui no canal por que galera porque eu já tô com uma série de grave art keep aqui no canal né aí se eu trazer esse jogo aqui como série já vai ser dois dois jogos para me gravar para me editar eu vou precisar de ter mais tempo para fazer isso né então eu preciso aí da ajuda de vocês né para que eu possa né me dedicar a esses dois jogos gravando editando e tal precisa de muito tempo para gravar galera muito tempo para editar então não adianta eu perder meu tempo fazendo tudo isso para o jogo ter poucas visualizações poucos likes sem comentários e aí o youtube não entrega o vídeo para novas pessoas e o né e e aí é muito ruim né então se você quiser ver mais sobre esse jogo aqui no canal achei ele super interessante tem muita coisa que a gente vê ainda muita coisa mesmo então é só você deixar o like de vocês assistir o vídeo até o final compartilha o vídeo para que outras pessoas venham assistir o vídeo e assim ter mais visualizações tá bom e é isso aí ó um beijo no seu coração fique com Deus e até a próxima bye bye tchau fui